Ali era mato, ali pra baixo não era potreiro, era mato, que chato. Mas em cima daquele morro ali, é grande aqui, um chato grande, né? Vai longe, tem um plano, um planalto ali, né? E era tudo uma lavoura de abacaxi. O cara tinha plantado pra vender mesmo, era uma lavoura grande, e até aqui na ponta do morro. E a gurizada, né, eu e mais outros, um domingo de tarde, ah, vamos lá roubar abacaxi do Porto Númeda. Cara, eles vinha pegar pra comer, né? Aí viemos, quando nós estávamos ali no meio da roça aqui, na parte de cá, o cara apareceu na outra ponta, ele estava cuidando, né? E aí diz que ele tinha dado uns tiros lá. Ah, mas nós nos tocamos no mato ali, descemos, atravessamos o rio, não comeu abacaxi. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos aqui. Precisa de mais um... Precisa de mais um... Vamos...